Esta música eu quero oferecer carinhosamente Pro meu amor Zé Bedeu E claro que eu não posso esquecer Do meu pai Vitor e dos meus tios Rogério Evodal Segura meu compadre Cristiano Esta vai de coração Ai amor, como dói meu coração Ao ver você como outro Azul a minha vida Fiquei sabendo Que você não me esqueceu Este amor ainda Bebe no peito meu Minha linda flor Eu não te esqueci A mulher que amo tanto Bebe nos braços de outro Corazão de família Nós dois não tá junto Você segue o seu caminho E eu vou seguir o meu Vamos viver nossa vida de amor Proibido Entre eu e você E esta música eu quero oferecer carinhosamente Pro meu pai Márcio E claro que eu não posso esquecer Meu compadre Sidney e o meu tio Rafael Vai um abraço de Nauã e Nael Pro meu primo Bruninho Ei meu amor Fiquei sabendo Que você não me esquecer Este amor ainda Veve no peito meu Minha linda fruta Minha linda fruta Eu não te esqueci Minha linda fruta A mulher que amo tanto Veve nos braços de outro Coração de família Nós dois não tá junto Você segue o seu caminho E eu vou seguir o meu Vamos viver nossa vida de amor Proibido entre eu e você Entre eu e você